Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Girando ao redor do Sol, que hoje sabemos ser uma estrela de quinta grandeza. Segundo Abalo, Darwin disse que ao invés de termos se criados e moldados pelo próprio Deus diretamente, descendemos de espécies que evoluíram a partir dos símios superiores. Não somos mais criados do barro diretamente pelas mãos de Deus. Não estamos no centro do universo. Faltava alguém que no ano de 1900 lançou a interpretação dos sonhos e passou a dizer que também não somos tão racionais, porque disse Freud, o grande revolucionador do pensamento contemporâneo, que nós somos controlados por forças de quais não temos consciência, somos controlados por instintos que nascem de coisas muito anteriores, e o homem racional, que não mora mais no centro do universo, e tem como parente, não os anjos, mas os gorilas, este homem caiu como Ícaro e Dédalo no mito, este homem caiu como Lúcifer, este homem caiu profundamente. Esta revolução de Copérnico, de Darwin, de Freud, mudou a nossa maneira de nos encará-los. Abalou a convicção. O homem na figura perfeita do círculo do Kiklus grego, aquele homem vitruviano, não é mais o homem. Este é o homem desesperado, este é o homem contemporâneo. Este é o homem que não tem mais um lugar definido no universo. O homem que diz, Deus morreu e eu não estou me sentindo muito bem. Tirar Deus do centro da referência, e passar a tornar outra a referência humana, significa que o homem também se desloca com tudo isso. O comportamento não é mais amar a Deus sobre todas as coisas. O comportamento número um, a regra número um, é que todos têm que estar bem. Todos estão sorrindo o tempo todo. Todos acordaram e comunicam ao mundo, acordei. A sensação que eu tenho da sociedade contemporânea, do mundo que eu vivo em São Paulo, é de omissão, não no sentido da consciência, eu vejo e não faço, é que as pessoas não veem mais. Elas realmente não veem mais. Hoje há uma cegueira. Não é que elas deixam de ajudar o vizinho, elas não sabem mais quem é o vizinho. Estamos numa época de superficialidade, não de menos inteligência, mas de um tempo mais curto. A leitura é universal. As pessoas tentam e entendem sentidos variados em várias obras. Em todo caso, o hábito mental de ler, de folhear um livro, linha A, B ou C, dependendo da classificação, ele produz um debate sobre ideias. O ler é uma aventura independente do suporte. Se você lê em papiro, pergaminho, papel, essa maravilhosa invenção chinesa, ou lê na tela, tanto faz, porque ler é uma aventura. E toda vez que você troca o suporte, tem reação dos conservadores. Quando você adota a caneta, a esferográficos da Tinteiro dizem que a escrita não será mais a mesma. Quando você adota o computador, se diz que é a máquina de escrever. Para essa geração, o toque do papel ainda seja importante. Talvez não seja mais para a próxima, mas a leitura continua sendo fundamental. Eventualmente, pode acabar mesmo o papel, o suporte livro. Mas isso é secundário. Isso é uma forma geracional. No Nepal, se lê em casca de árvore, se lê livro sanfonado no mundo azteca, se lia livro sanfonado. Isso tanto faz. Tem até escrita tridimensional, como a Inca. Tanto faz. Mas a escrita continua sendo a grande questão. Análise de imagens Talvez cresça do que a análise de texto. Eu não sou pessimista quanto ao futuro da leitura. Eu acho que nós estamos num momento que a demanda de mercado, a estrutura mental, a estrutura da internet pressupõe uma leitura mais rápida. Às hoje, mais gente lê. Isto é um grande avanço. Agora, lê-se também coisas ruins ou coisas superficiais. Mas as pessoas estão lendo. Lendo mais do que liam no passado.